O que tem que fazer? Eu vou assinar a nossa canta aqui Vou filmar de lá De lá ou do frete? De lá ou do frete? De lá ou do frete? Vamos encostar aqui todo mundo Filma Tem que filmar também tudo, pneu Pneu de lá de lá É esse ou outro? De lá de lá Filma os pneus careca Olha esse meu careca aqui Filma aí tudo aí Filma por lá Filma por lá Filma a roda lá Roda Filma 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 . . . . . . . . . Os caras estão aqui, mas nós voltamos, nós voltamos tudo para trás. Aquele pé relaxado, ou o pé relaxado? A menina está falando lá para nós ir para o motor. A barra de sinal já está feita lá, mas aquela está muito simples. Eu fiz outra milhão ainda, eu fui lá no... Estava lá em casa. Eu fui segunda-feira, segunda-feira a promotora não estava. Fui bem cheio, eu fiz uma... Poder fazer aquele vagabundo... Aquela garaca, tá? Beleza...